Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Quero começar esse vídeo agradecendo você, nosso fiel seguidor, por compartilhar os vídeos do canal, por prestigiar, por dar o like e hoje eu trouxe para você mais um vídeo que foi muito solicitado e como é que eu sei? Porque a gente lê os comentários de vocês abaixo dos vídeos. Mais um motivo para você escrever aí para a gente, tá? Muitas pessoas me perguntando como tratar aftas e eu não vou ensinar isso. A ideia desse vídeo não é tratar afta. Isso aqui é um vídeo, isso aqui é um canal de medicina preventiva, Então a gente não vai aprender, não vou ensinar como tratar uma afta já existente. Até porque a afta vai sumir em 7 dias, 8 dias. A ideia aqui é entender como não ter aftas na boca. E eu confesso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, porque agora recentemente, nas últimas duas semanas, eu fiz vídeos falando sobre TDAH. E para falar sobre TDAH, eu tive que comentar um pouco da minha vida em um período em que eu tive esse diagnóstico, em que eu tinha todas essas limitações que a doença traz, né? E eu tive que falar um pouquinho da minha vida e contar que quando meus hábitos melhoraram, quando eu mudei minha alimentação, eu passei a não precisar mais de remédio para TDAH. E quando eu estava fazendo esse vídeo, me veio umas lembranças na cabeça de como era a minha vida lá na adolescência, 17, 18 anos de idade, aliás, até um pouco depois disso, até uns 24 anos de idade, que foi quando eu realmente comecei um processo de mudança na minha alimentação. Então, começou a vir esse filme na cabeça e aí eu lembrei da minha adolescência, onde eu colecionava aftas na mucosa da minha boca. Era no nível de assim, não é que sumia uma e depois vinha a outra. Era tudo junto, uma afta num canto, aí depois vinha para cá, uma em cima da outra. Eu cheguei num momento em que eu me acostumei a conviver com a dor da afta. E eu achava normal, porque minha boca era assim, eu passei anos tendo esse tipo de manifestação na boca. Agora, se você perguntar para mim, quando foi a última afta que eu tive na boca, de verdade, eu não sei responder, eu só sei dizer que com certeza absoluta faz muito mais de 10 anos, muito mais de 10 anos. E aí, o que aconteceu? Será que eu passei a ter sorte na vida? Olha, agora eu tenho sorte, então não tenho mais afta. Ou será que Deus começou a olhar por mim e falar, esse menino não merece sofrer tanto. Eu não acredito em sorte, em coincidências, e nem acredito que tenha dedo de Deus nisso, porque não foi Deus que me fez ter afta, então não é Deus que vai tirar afta da minha boca. Todas as manifestações do corpo, elas são recorrentes a hábitos. É como uma horta, é como um lugar onde você planta e você colhe. Afta é algo que se manifesta na boca quando nós temos uma doença no intestino chamada de desbiose. Está ficando chato fazer vídeo aqui, porque tudo sempre vai cair na tal da desbiose. Parece que a desbiose é a causa de todos os problemas da vida. E realmente ela está associada, sim, a quase todas as manifestações. O que a gente tem que entender aqui é que é necessário, para entender a afta, é necessário desvincular essa relação que a gente tem de corpo segmentado. Que o corpo humano é todo em pedaços, em fatias, em especialidades. E que, portanto, algo que se manifesta na boca, o problema é na boca. Não, muitas vezes a manifestação de uma doença vai ser muito distante do local primário da doença. Você pode ter uma manifestação primária no intestino e isso pode ir lá, se manifestar na boca, no nariz, nos bronquios, uma rinite, uma bronquite, uma asma, tudo isso está associado ao intestino. Por quê? Porque é importante que a gente lembre, já trouxe isso aqui para vocês, sobre o conjunto de mucosas que compõem o corpo. A gente chama isso de malte. Olha aqui, vamos falar sobre malte. O intestino, ele é um órgão, ele é o órgão com maior extensão de mucosa que nós temos, que é chamada de gout, tecido linfóide associado ao intestino, né? Porque em inglês aqui, intestino é gut. Então, tecido linfóide associado ao intestino. Nós temos um tecido linfóide associado à parte pulmonar, os brônquios, né? Chama balte, ó, balte. Tecido linfóide associado aos brônquios. Nós temos a UALT, tecido linfóide associado à mucosa urogenital, que é aquela mucosa que vai recobrir a uretra, a bexiga, o ureter, toda a parte por onde o xixi passa. E a gente tem a NALT, que é tecido linfóide associado à mucosas nasogenianas, a parte aqui dos seios da face, nariz, o ouvido, garganta, toda essa parte aqui. E nós temos a MALT, que é o tecido linfóide associado às mucosas, que compõe tudo isso. Tudo isso daqui é como se fosse um órgão único. Mesmo que ele seja separado, ele vai ter essa conexão. E o que acontece? Nós facilmente machucamos a GAUT. A GAUT é a mucosa mais agredida no corpo. Por quê? Você agride a GAUT quando você se estressa, porque o cortisol inibe a imunoglobulina A secretora, a IGA secretora, que é a imunoglobulina que produz a mucina, que protege a mucosa do intestino. Então a mucosa do intestino precisa dessa mucina, que é produzida pela GAUT secretora. E o cortisol, o estresse, inibe ela, inibindo a produção de mucina e tornando esse intestino um intestino mais vulnerável. Outros medicamentos também vão inibir a camada GAUT secretora, como corticoides, anti-inflamatórios. A gente tem outros medicamentos que também, por outra via, não pela via da IGA secretora, machucam o nosso intestino, como, por exemplo, inibidor da bomba de prótons, o omeprazol, o pantoprazol, o lanzoprazol, o exomeprazol. Os antibióticos, a pílula anticoncepcional, são todos medicamentos que agridem a GAUT. Então aqui, por uso de medicamentos, por estresse excessivo e também por alimentos inflamatórios. Já tem esse vídeo aqui falando sobre o trigo, o lácteo, o amendoim, o milho, a soja, os processados, os industrializados. Tudo isso vai gerando um processo inflamatório no intestino que vai se manifestar nos demais tecidos linfóides. Se for na BALT, asma, bronquite. Se for o ALT, vai começar a dar infecção urinária recorrente. Muito comum isso na mulher. Aquela mulher que está sempre com infecção urinária recorrente, ela tem que ter, pelo menos, essa percepção de que muito provavelmente o problema dela começou aqui no intestino. Se for na NALT, vai começar a ter amidalite de repetição, otite de repetição, rinite, sinusite de repetição e afta, que é o objeto do vídeo de hoje. Então, como tratar? Ah, existe pomadinhas para passar na afta e tal. Gente, afta, a melhor coisa para tratar é um relógio, uma bússola, não, uma ampulheta, né? Do tempo, aquela do tempo, é esperar o tempo, porque a afta vai vir e vai sumir sozinha, não precisa de tratamento. Tem anestésicos que dá para passar, ok, principalmente quando é criança, se usa anestésico tópico por causa da dor. Mas a ideia do vídeo aqui é alertar você que afta é um espelho do intestino. Se você tem afta na boca, o seu intestino está literalmente doente e não adianta pensar, então vou fazer uma colonoscopia, aquele exame que entra com uma mangueirinha, um colonoscópio no ânus para ver como é que está a mucosa. A colonoscopia, ela não é um exame microscópico, é uma câmera de vídeo, não está entrando um microscópio no teu ânus para poder enxergar a célula do intestino, que a célula do intestino a gente chama de enterócito. Enterócito, isso aqui é um enterócito saudável, está vendo que bonitinho? Agora, olha como é que é um enterócito doente, um intestino doente. E é nesse intestino doente que a gente começa a encontrar afta. Então se você está apresentando afta de repetição, você precisa procurar um nutricionista que trabalhe com uma linha de modulação intestinal. Esse é o termo hoje que se usa para aquele nutricionista que está capacitado a trabalhar com modulação intestinal e melhorar essa microbiota. Se você precisar de indicações de nutricionista, escreve abaixo do vídeo aqui que com muito gosto eu vou orientar alguns profissionais que podem ajudar você a tratar esse intestino, porque se você não tratar e ficar só apagando incêndio das aptas com pomadinha, você não está tratando a causa. E não tratar a causa é um problema, é um perigo, porque outras doenças podem vir a se manifestar por conta disso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, põe no grupo de WhatsApp da família, principalmente se lá tem aquela pessoa que está sempre reclamando de uma feridinha na boca, viu? Se você não estiver inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos sobre saúde toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. E também convido você a se inscrever, a seguir o meu Instagram, outro canal de rede social que eu uso muito para trazer conteúdos, os mesmos conteúdos sobre saúde aqui para você. Fica aqui o meu muito obrigado!